Havia um temor grande de que a Le Pen ganhasse, não era totalmente despropositado a vitória dela. E por que não era? Porque basta a gente olhar para o histórico, para a sequência histórica, e aí é bem interessante observar os dados. A Le Pen ganhou quase 3 milhões de votos, 2,6 milhões nessa última eleição, na comparação com 2017. E o Macron perdeu 2 milhões de votos. Como a gente teve uma alta também da abstenção, dá para a gente imaginar que essas pessoas que se abstiveram de votar não queriam nenhum nem outro, não quiseram votar no mal menor. Enfim, a eleição estava meio em aberto. Se essas pessoas tivessem que votar, o cenário poderia ser outro, mas a gente não pode lidar com os e-si, tem que lidar com o que aconteceu. Então, o Macron não encantou ninguém. Então, eu acho que o grande sentimento agora é só um, ufa, não muda nada. Eu não sabia, mas o mandato anterior na França era de sete anos. Então, é meio que como se fosse... E agora é cinco. Então, é meio como se fosse isso. Ah, continuidade de um governo Macron, ninguém tem esperança de melhoria de vida. O que é, assim, muito triste, eu acho, esse cenário francês. porque as pessoas, elas queriam mudança, a prova de que elas queriam mudança é a votação da Le Pen no primeiro turno e a do Mélenchon, que juntos aí eles passam, acho que 50%, vou checar aqui. Então, quase dá 50%, 23 com 21, no primeiro turno. E, assim, esse desejo de mudança, um desejo de resposta para a questão econômica não foi encontrado nas urnas, né? E aí o país já começa, o que é muito curioso, assim, é como se fosse isso, um respiro, ufa, o mal pior não aconteceu, mas, ó, vamos para o terceiro turno. E aí vai ter isso que você falou das eleições legislativas, que está sendo chamado de terceiro turno. O Mélenchon convocou para um terceiro turno dizendo, olha, me façam primeiro-ministro, votem aí no França em submissa e, com isso, eu me tornando primeiro-ministro, eu vou fazer o quê? Eu vou impedir o Macron de governar. E aí é muito legal, assim, que, rapidinho, no sistema francês existe uma coisa muito rara, que eu fiquei, assim, tipo, nossa, tentando entender por um tempão, que é uma coisa chamada coabitação, a França é semipresidencialista. E aí nessa coabitação, o que acontece? O presidente pode ser de uma ideologia política, como o Macron, que é um neoliberal de direita, e o seu primeiro-ministro pode ser o contrário, pode ser, tipo, enfim, de esquerda. Isso aconteceu três vezes, de você ter ou o Partido Republicano com socialistas, ou o contrário, socialista com republicano. E aí, quando você vê quando isso aconteceu na história, quando isso pode acontecer, quais são as possibilidades de que isso aconteça, a primeira delas é isso, quando os eleitores se equivocam, não equivocam, se arrependem do voto dado para o presidente e querem uma mudança, do tipo, a gente votou nele, mas não quer que ele governe. E é exatamente isso que vai acontecer na... Quer dizer, não sei se vai acontecer, mas é exatamente isso que pode acontecer com o chamado que está sendo feito pelo Melenchon de vamos eleger um parlamento ao contrário. E aí também é interessante que uma pesquisa da Ipsos Sopra indica que 56% dos franceses querem a coabitação, que o primeiro-ministro seja oposição ao governo. E quando questionados o porquê, justamente, porque querem que o Macron não consiga governar com o programa dele, querem o Macron com um programa diferente do Macron. Tipo, eu acho que isso resume a eleição, o Macron sem Macron. E aí